Olá meus amigos tudo aqui e falo aqui porque esse aqui tá lerdo pera aí eu tô lerdo não para Eita melhor ainda hoje eu vou desvendar alguns mistérios que ocorrem no Pokémon Red não é isso mesmo eu vou guardar esses pokémons aqui não significa não não quero Alakazan é isso mesmo retirar porque esse bosta aqui tá dando raros vamos ver porque esse bosta tá me dando raros eu posso me lembrar que eu vou desvendar um dos mistérios que ocorrem nesse jogo não dois sobre o barco com o caminhão que tem na ilha de Vermilhão o mistério cidade satânica de Lavender esse mesmo então eu vou aqui desvendar o mistério para isso precisarei usar é que é praticamente impossível ir nesses lugares vamos ver eu coloquei no raros bosta não é aí o meu tio Mewtwo Mewtwo aqui eu peguei Mewtwo 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 é aqui mesmo é aqui vocês já viram a clipe pasta da cidade satânica de Lavender se não eu vou colocar o vídeo agora pra vocês verem ó Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E... Tchau, tchau.